Será que eu compro um quadro, compro um pôster, troco a moldura do meu quadro? Enfim, o que você está pensando em quadro, em pôster, tudo importado, você vai encontrar numa loja só, Art Shop. O que você está precisando em quadros para compor o ambiente da sua casa, do seu escritório? Enfim, para valorizar mais o ambiente do seu trabalho, da sua casa realmente fica muito mais bonito? E claro, uma obra de arte realmente vale a pena. E aqui é fábrica, então você vai encontrar preço de fábrica, a pronta entrega, são muitos itens. E tem uma promoção que a semana passada foi um grande sucesso, por isso vai continuar. Você foi ver o Monet, adorou. Então vai colocar agora uma obra do Monet na sua casa, pronto. Tem uma opção aqui, esse quadro do Monet, a medida é 1 por 70, apenas R$ 69,00. Parece brincadeira, R$ 69,00 e pronto. Tem outros modelos, esse aqui é o Van Gogh também, maravilhoso, você escolhe. Pode ser a moldura dourado, patinado. Aqui, mais um Monet, R$ 57,00 por R$ 48,00, apenas R$ 39,00. Quer um anjinho na sua casa? Olha que bonita essa coleção de anjinhos, tem vários modelos. Anjinho 26 por R$ 24,00, apenas R$ 10,00. E sempre um preço especial para você aqui, direto da Art Shop. Então aproveita, é direto da fábrica, realmente tem preço, tem qualidade. E acima de R$ 100,00, você pode fazer em até 4 pagamentos. Vale a pena ou não vale? Art Shop, funciona de segunda a sexta, das 10 às 19, no sábado até às 16 horas. Tem vários endereços, tem na rua Emília Marengo 110, tem na rua Cardoso de Almeida 591, e tem na rua das Figueiras 161 em Santo André. Ligue agora e aproveite esses preços. R$ 69,00 e R$ 4,00 e R$ 90,00 e R$ 36,00. É Art Shop, direto da fábrica. Valeu.